Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, seguinte dia de Palmeiras e Deportivo Pereira pela Libertadores, jogo de volta e a gente vai fazer a análise completa desse jogo, tá? Caso você tenha interesse em mais jogos da Libertadores vai ter um card aqui completo com os jogos dessa volta, das quartas de final e ao longo da semifinal e final teremos análise completa com detalhamento das equipes, tudo, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações para você não ficar de fora de nada desta reta final de Libertadores que promete ainda mais com os brasileiros quase classificados, tá bom? Então vamos lá para a análise de Palmeiras e Deportivo Pereira, tá? A análise não é nada surpreendente, tá? Então vamos começar por aí. Ah, é algo que você vai me surpreender? Falar que o Deportivo Pereira vai virar o jogo para ter emoção? Não, não vou. Não vou fazer essa sacanagem com você aí do outro lado, não, tá? Basicamente temos um Palmeiras que não gosta muito de ficar em posse da bola comparado a outras equipes da Libertadores, mas fica bem mais que o Deportivo Pereira. Esse é o primeiro ponto. Então se a gente for levar em comparação um e outro, temos um cenário onde há uma vantagem do Palmeiras na posse de bola e tende a ser assim, tá? Não tende a ser muito diferente não. Outra coisa, o Palmeiras, desse número de passes que vai fazer, consegue finalizar muito bem jogando em casa. Então consegue converter mais passe para chute. Quando faz mais chutes certos, também consegue converter mais gols. Ou seja, você tem aqui uma vantagem na parte ofensiva. Além disso, recupera a bola bem mais rápido que o adversário e também acaba tendo um cenário onde bloqueia melhor as ações de defesa do adversário. Ou seja, quando vai para o ataque, o adversário vai finalizar, você já tem um bloqueio prévio ali feito pela zaga do Palmeiras, tá? E na hora do goleiro tem uma vantagem para o Deportivo Pereira, mas a vantagem não é grande. Então assim, não é nenhum número que vá inverter a situação, por exemplo, impedir que o Palmeiras faça gol. Mas é um cenário que o goleiro Deportivo Pereira vai evitar alguns gols. Então assim, se a gente viu um 4x0 lá, talvez poderia ter sido mais. Esse é o grande ponto, tá? O que a gente pode esperar desse jogo em termos de mando e estilo? Tanto um como o outro, a vantagem é grande do Palmeiras, tá? Então assim, a vantagem é mais de dois gols do Palmeiras, tranquilamente. Então é uma classificação muito tranquila para o Palmeiras nesse momento, tá? Se a gente for comparar o mando de campo, né? Aqui é o que está em laranja, com o estilo de jogo em azul. Isso levando em consideração o adversário. Agora o que a gente faz nessa reta final de Libertadores para explicar para vocês? A gente já consegue selecionar quem classificou e quem não classificou. Ou seja, você já tem um número legal de jogos para comparar o Palmeiras contra as equipes mais fortes. As 16 classificaram para as oitavas de final, por exemplo. E o Palmeiras com as equipes mais fracas. A gente mostrou isso no vídeo da segunda-feira. O grande ponto é entender como que esse comportamento vai modificando e quais são os pontos favoráveis e contrários. No ponto favorável, você tem aí uma manutenção dos passes. Então, passe e progressão à manutenção. Você tem um aumento da velocidade de recuperação dessa equipe. Ou seja, pressiona mais e acaba recuperando mais, não deixando o adversário trabalhar essa posse da bola. Você tem uma queda do bloqueio, mas também muito porque você tem menos finalizações aqui. Isso acaba acontecendo por vezes. Você tem um aumento da defesa, mas também nada muito significativo e nada que interfira diretamente. O que o Palmeiras pode ficar mais feliz de um lado e mais triste de outro, digamos assim? Você tem mais finalizações jogando em casa, mas você acaba tendo uma taxa de conversão um pouquinho pior do que quando você analisa o Palmeiras jogando contra os principais clubes. Ou seja, jogando contra o Bolívia, por exemplo, jogando contra a equipe que eliminou na última fase e também agora, já nessa primeira partida contra o Deportivo Pereira. Então, você tem um cenário de pouquinho de queda no mando de campo no geral da competição quando você vai analisar esse tipo de adversário mais fraco e mais forte, tudo no mesmo pacote. Quando você coloca só os mais fortes, você ainda tem um aumento dessa taxa de conversão aí. Então, qual é o grande ponto para a equipe do Palmeiras? Muito provavelmente está faltando o jogo do Deportivo Pereira para aumentar essas médias de casa em relação à taxa de conversão para gol. Tende a ser uma noite feliz para os torcedores do Palmeiras. E, no contrário dessa situação, você tem um Deportivo Pereira que quando vai jogar contra adversários mais fortes, como é o caso do Palmeiras, até tem um aumento da finalização. Você tem um aumento aqui, de fato, da finalização. Em relação a jogar fora de casa. Mas você tem uma manutenção da taxa de conversão, ou seja, você finaliza mais certo, mas não necessariamente converte mais gols. Você tem uma manutenção dos passes, uma manutenção da progressão. E aí, uma queda brusca relacionada à velocidade da recuperação. O que isso quer dizer nesses dois cenários? Você deixa de pressionar, você até consegue realizar o mesmo número de passes, mas muito mais porque o adversário deixa você tocar um pouco mais a bola. Mas, mesmo assim, percebe como é menor a área do gráfico, se você comparar Palmeiras e Deportivo. Então, olha o Palmeiras, perceba só a área só. Dá um zoomzão aí na imagem da área desse gráfico, onde as linhas vão bater. E perceba como ela vai diminuir agora. Então, esse é o grande ponto. Qual que é o grande favoritismo? O Palmeiras é melhor mesmo que o Deportivo Pereira. Então, Palmeiras sendo o melhor, faz com que essa equipe consiga um melhor resultado. Já conseguiu um grande resultado na ida, tende a conseguir um outro turno, um grande resultado na volta. E é o grande favorito, obviamente, para a classificação. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu. Até a próxima. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.